Com os recentes banimentos em massa que deletaram milhões de dólares em skins, eu fiquei pensando qual seria o inventário mais caro até hoje banido no CS e quais as skins que tinham dentro dele. E ao começar essa busca e comparar inventários banidos recentemente contra inventários que foram banidos no passado, rapidamente eu encontrei alguns inventários que estão há anos banidos ou por Vakban ou por Community Ban e que tinham muitas skins e adesivos que na época não valiam tanto. Muitos desses inventários que estão banidos há anos possuem algumas skins únicas no mundo que são até difíceis de precificar. E quando eu falo skins únicas no mundo, vocês sabem que eu estou me referindo a alguns crafts com 4 adesivos holográficos de Cato 2014, principalmente dos adesivos mais caros, Titan, I Buy Power e Reason. E eu acredito que eu encontrei o colecionador que tem mais skins banidas do mundo inteiro. É um inventário com o maior valor banido no CS e acontece que ele tem diversas skins que são crafts únicos no mundo, desses adesivos que a gente estava conversando, o Titan, I Buy Power, etc. E vamos começar com a maior skin do inventário dele, essa daqui, a mais cara de todas. Esse inventário banido tem uma K661 StatTrak com 4 Titans holográficos e um float minimal wear. E uma skin exatamente igual a essa de AK-47 foi vendida por mais de 400 mil dólares, alguns meses atrás, no Zippel. Então esse inventário banido que eu acabei de mostrar a skin mais cara dele, eu não tenho dúvidas, tá? É o inventário banido mais caro de todos, começando só pela primeira skin mais cara aí dele. E eu diversas vezes, ao procurar skins com 4 Titans, 4 I Buy Power em databases de skins CS, caía nesse inventário e via que estava banida. Essa foi uma das skins que eu vi que estava banida e rastreei até esse inventário por meio da database. E vocês estão vendo aqui que ele tomou um banimento VAC há 1.670 dias. Esse inventário, apesar de estar privado, a gente não conseguiu ver as skins em mais de 10 milhões de reais fácil em skins de CS. E eu vou conseguir mostrar esses itens pra vocês agora. Tem algumas formas de conseguir rastrear esses itens. A primeira é nesse site aqui, Float Database, com o Steam 64 ID da Steam dele. E eu consigo pegar todas as skins. Se a gente der um scroll rápido aqui, a gente vai ver várias skins com 4 Titans, 4 I Buy Power holográficos. E de uma forma alternativa, eu também consigo puxar o histórico do inventário registrado dele no CSGO Exchange, revelando que ele tinha não só skins com adesivos, mas também vários adesivos aqui, ó. Consegue ver que tinha alguns Vox holográficos. Tem muitos itens aqui que estão bugados, que não estão carregando direito, porque essa data base já está praticamente falindo, eu acho. Que é o CSGO Exchange. Mas a gente consegue puxar vários dignitas holográficos. Tinha vários Titans. Pra gente ter uma noção melhor do que tinha dentro desse inventário, que infelizmente está privado, eu vou agora mostrar rapidamente os adesivos. Ele tinha 8 Titans holográficos, que agora estão banidos. 4 de series holográficos, dá pra fazer um craft irado se não tiver se banido. Tem 7 desse Vox. Dignitas holográficos, tem 12 banidos nesse inventário. Só de adesivos já passou de 1 milhão de dólares. Aí tem várias facas safiras, como essa M9, essa Butterfly. E detalhe que as facas que estão nesse inventário, todas têm um float muito baixo, geralmente com 3 zeros depois do ponto, o que aumenta ainda mais o valor delas. E quando a gente começa a achar as skis com 4 adesivos nesse inventário, aí é que o negócio fica doido. Temos essa M4-1S Hot Rod aqui nesse inventário. Hoje o valor de mercado passaria fácil de 100 mil dólares. Ele tem também essa M4-1S Meca Industries com 4 By Powers, também está banida. Porque esse inventário não tem base. Essa AK Bloodsport com 4 Reason holográficos, que é o terceiro adesivo mais caro do CS, também está aqui nesse inventário banido. Uma Glock Fade com 4 Titans holográficos, que pena, que dó, cara. Não sei se tem outro inventário por aí, não banido com tantas skins assim, com adesivos igual esse. Isso que nem chegamos ainda a skins únicas no mundo. Olha essa USPzinha, eu sempre falo que essa é a USP mais massa do CS. Uma pena, ela está banida. Tinha uma M4 HAL StatTrak Factor New com 4 By Powers Float 0.00 nesse inventário. Galera, essa é uma skin de 200 mil dólares. Só para vocês terem uma noção assim, as skins desse inventário, tá? O que que esse cara estava na cabeça? A lenda diz que ele emprestou a conta. Na verdade, acho que ele alugou a conta ou algo do tipo, tá? E aí tomou um Vakibã. E aí A CIDADE NO BRASIL Continuando, mais skins iradas, tá? Vamos começar a ver umas únicas no mundo agora Olha essa M4, cara, que doideira Essa é a primeira skin única no mundo que a gente vê no inventário aqui, tá? E a segunda skin banida aqui nesse inventário única no mundo que a gente vai ver Essa 5-7 Cami com 4 by Powers É a 5-7 mais cara do jogo, obviamente E está banida há bastante tempo, né? Caraca, quando ele comprou essa skin, né? 1.600 dias atrás Ou craftou, porque algumas aqui eu acho que ele craftou Não valia tanta coisa Mas hoje, um negócio desse aqui O preço, como é uma skin única no mundo, a gente não consegue medir direito Continuando, porque tem coisa mais cara ainda Tem uma Glock Fade com 4 Reasons holográficos banida nesse inventário Tem essa skin aqui que eu não entendi, mano É uma Scar 20 Cyrix com 4 Titans holográficos Essa também é única no mundo É uma aberração, praticamente Olha essa USP como que ficou irada com os adesivos Banidinha, infelizmente Não tem uma skin nesse inventário que não tenha adesivos E a maioria são skins assim com 4 adesivos aplicados E essa daqui eu achei muito irada Especialmente no CS2, cara Uma Masterpiece com 4 dignitas holográficos E essa é a única no mundo Só foi craftada uma vez uma skin dessa com 4 stickers desse Por isso que eu digo que esse inventário não tem preço Tá de brincadeira, só pode ser ele mesmo aplicando esses stickers Há quantos anos? Porra, faz tempo, né? Aquela P250 que a gente viu E essa daqui são ambas únicas no mundo E pra parar pra pensar, realmente Ele fez isso aqui é provavelmente 6 anos atrás, no mínimo, né? Ou mais, foi quando ele foi banido, né? 6 anos atrás Então era basicamente um cara que deve ser, sei lá Adolescente fazendo umas loucuras aí Quando os stickers estavam muito baratos, provavelmente, né? Nós percebemos assim que ele tinha um bom gosto, tá ligado? Porque alguns crafts nesse inventário aqui Hoje em dia valeriam uma nota É o caso dessa Fire Serpent aqui Que se ela for Factor New, e ela é É uma skin que vale aí perto de 200 mil dólares, tá? É muito rara Só tem duas no mundo Fire Serpent com Titans holográficos aplicados E aí continuamos com mais umas insanidades desse inventário Que são as skins mais antigas, né, mesmo? As skins lá da época, né? De 2014, cara E doideira, mano Olha isso, velho Hoje em dia, esses 4 stickers paradinhos no inventário Significaria quase 300 mil dólares Além daquela Fire Serpent com 4 Titans Tem uma com 4 Reasons holográficos nesse inventário E também tem uma com 4 Dignitas holográficos A gente já passou face de uns 4, 5 milhões de dólares Brincando, assim, com todas as skins que eu mostrei E os adesivos Que doideira esse inventário, cara Essa é uma skin irada demais Que tem aqui nesse inventário E tá banida Que é uma M4-1S Nitro Com 4 Abarth Powers holográficos Se liga só no CS2 Nesse novo modelo da M4-1S, né? Como que tá irado, mano? Bom, mais uma das maluquices desse inventário É essa Dignal única no mundo Com 4 Titans holográficos Os Crafts não acabam nunca, né? Aqui faltou aplicar ali Uma Bar Power Acho que na hora ali Acho que ele não quis Faltou, né? Colocou só os 3 ali em cima Não poderia deixar de faltar a clássica, né? A clássica Headline Com 4 Abarth Powers Hoje é uma skin que vale em torno De 60 mil dólares no mercado E tinha essa skin insana Aqui nesse inventário Que tá banida Caraca, é uma M4 Azimov Com 4 Titans Muito diferenciada, né? Muito insana Ele tinha essa AWP Azimov também Tinha algumas skins com adesivos misturados Essa era uma delas E achei irada, mano Pena que tá banida FireEye esse aqui, né? Abarth Powers Titan Vox Scope Outra skin com 4 adesivos diferentes Banido nesse inventário É essa Vulcan Eu achei bem estranha Bem diferenciada Só que os adesivos são caríssimos Hoje em dia, né? E tem mais skins, galera O dono realmente usou Muita criatividade Na época que ele comprou E craftou Algumas aí Nessas skins E tem combos Aquele eventual dele também, ó Essa M4 Neo Noir Combinando com essa Mac 10, né? Tipo, mesmas cores Mesmos adesivos O inventário mais caro Banido do CS, cara Só skins iradas Essa Vulcan aqui Eu gostei bastante também Que tá banido nesse inventário E também tinha Mais facas nesse inventário, tá? Tinha uma Karambit 853 Minimal Wear Essa faca hoje Passa de 150 mil dólares Provavelmente Porque ultimamente O mercado de facas Tá muito, muito, muito Hypado E por essa faca Ter um float muito baixo Minha estimativa é cerca De 120, 150 mil dólares No máximo, cara Essa 853 A269 A442 A888 A387 São as melhores facas Então, cara Eu só tinha faca louca Tem outras facas Aqui nesse inventário Eu não vou ficar mostrando Todas, tá? Mas tipo assim Era só faca irada Com float muito baixo Nesse inventário É o inventário mais caro Do mundo banido, cara Eu não sei quanto que vale Mas, ó Vou ser sincero com vocês Vai ser difícil Alguém ser banido Com um inventário mais caro Do que esse Que a gente acabou de ver Que a gente acabou de ver